Minha cliente chegou para fazer os pés e os calcanhares estavam bem ressecados e com algumas rachaduras. Então já aproveitei para oferecer um serviço completo e fazermos também a linha de espada os pés da Cora. Comecei com o Calox, que é um amaciante em gel para calos e calosidades. Aplico nas regiões mais críticas e eu gosto de apoiar pedacinhos de algodão e borrifar água em cima para intensificar a emoliência. Envolvo o plástico filme para ficar bem firme e vou deixar agir por 15 minutos. E enquanto age, eu prossigo com a cutilagem tranquilamente até dar o tempo. Depois venho fazendo a raspagem com a espátula que vem junto com o kit de espada os pés. Inclusive o kit completo você encontra no site, eu vou deixar marcadinho na legenda. Vou raspando todo o calcanhar onde eu apliquei o produto e limpando num papel descartável. Agora o segundo passo é aplicar o esfoliante regenerador e fazer uma leve esfoliação. Ele vai deixar a pele mais limpa e delicada. Tiro o excesso, seguindo para o terceiro passo, que é o hidratante para recuperar a hidratação dos calcanhares, ou melhor, de todo o pezinho, né? Bom, e o óleo regenerador de rosa mosqueta é o último passo deste protocolo. Eu aplico massageando também até completa absorção. E este foi o resultado da primeira sessão de spa. Olha só a diferença que já deu. Lembrando que é um protocolo e quanto mais fizer, melhores são os resultados. Me conta o que achou. Um beijão.